A operação no índice, no mini índice, está quase pegando aqui, quase não deu tempo de abrir o Camtasia. Qual foi a motivação dessa operação? Nós estamos aí com uma operação com o Stop Loss posicionado a 150 pontos e um Take Profit de 320 pontos. Foi o padrão, tá? Tempo gráfico de 2 minutos. O índice sinalizou um aumento de volume neste candle. Deixou um candle de rejeição. Eu sinalizei esse candle. O primeiro candle que fechou acima, eu coloquei uma ordem pendente acima dele. Olha que estrutura interessante aqui. Já fechou, fechou a nossa operação. Aqui nós tivemos um Shark, um Sharkzinho, para quem trabalha com os padrões harmônicos. Acontece em todo o tempo gráfico. Eu fui um pouco mais conservador, coloquei um pouco abaixo do 886 o alvo. Mas olha como já sente ali quando ele bate nas PZRs. É claro que nós precisamos de uma confirmação. Então, um exemplo aí de uma operação mini índice. Tempo gráfico 2 minutos. Utilizando o índice aí como uma confirmação de movimentação de tendência a nosso favor. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto